Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. YouTube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Você está procurando por roupas estilosas e acessíveis? Bem-vindo a mais nova sensação de Mira Sol do Oeste. Apresentamos a você a nossa mais nova loja de roupas, onde moda e economia se encontram. JL Modas Peças a partir de 20 reais. Renove seu guarda-roupas com peças lindas a partir de 20 reais. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o que todos estão falando. Rua Nilma Pereira Leite, 153, ao lado do Fabinho Auto Car. Uma quadra antes do Hospital Samuel Greve. JL Modas Peças a partir de 20 reais. Rua Nilma Pereira Leite, 153, ao lado do Polo Car. Às vezes a gente vê seguranças em festas, segurança é para proporcionarem uma segurança para aqueles, separar uma briga, evitar briga, segurança não tem que entrar em briga ou brigar em uma festa, mas o que você está dizendo isso? Olha, eu vou trazer aqui um fato que aconteceu, cara, ele era a segurança de uma boate, caiu numa provocação, saiu do braço do cara, bateu no cara, o cara era forte, muito forte, e bateu e bateu para valer, só que ninguém sabe quem é a pessoa, de que jeito que é a pessoa, e o que a pessoa pensa na vida, eles estavam em um determinado estabelecimento comercial, e chegaram e atiraram no segurança. O que valeu toda aquela valentia, os murros que ele deu, aquele momento ali, acabou, tudo ali, veja o que aconteceu, é triste a gente ver, mas é uma das realidades, para você meu amigo segurança, para você que trabalha à noite, que trabalha com pessoas, muito cuidado. Obrigada. O que é louco, caralho? Você apanhou? Você apanhou, vai apanhar de novo? Apanhou, apanhou de novo? Onde você quiser, olha. Vai, vai. Você é louco, você quer morrer, já é caralho? Não vai, caralho, não vai. Não vai, caralho? Não vai, pessoal. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Você pode, você pode. Eita porra Eita porra Nocaute Nocauteou aqui Respeita caralho Se foi homem sou arrombado Chegou Eita porra 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 Obrigado.